Olá amadas, tudo bem com vocês meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um lançamento maravilhoso Que é o Florata My Blue da Oboticário Então eu espero muito, muito, muito que vocês gostem Não se esqueça de já chegar deixando o seu like aqui pra mim Se inscrevendo no canal, tá? E me seguindo lá no meu Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês Tá bom? Então vamos lá comigo Bom, o perfume que eu consegui é esse aqui de 10ml Mas não importa muito, né gente? O que importa é realmente a fragrância, como fica na pele E não se eu tenho frasco grande ou não Porque é a mesma coisa, só muda a embalagem mesmo Esse aqui meu, como eu tava falando pra vocês, tem 10ml Eu ganhei no aplicativo da Oboticário, onde eu comprei a linha P-Segura Inclusive pra você que não viu essa resenha, eu vou deixar linkado aqui embaixo Pra quando acabar esse vídeo você correr lá e assistir a resenha da linha P-Segura Mas vamos aqui às primeiras impressões Já estou usando esse perfume, eu já usei umas 3 vezes aí E já tenho opinião formada pra contar pra vocês tudo, tudo, tudo que eu acho Desse lançamento Florata My Blue Vou borrifar aqui junto com vocês pra gente falar certinho quais são as notas que eu mais sinto O borrifador de 10ml é muito bom Eu vou deixar o frasco dele aqui, tá? Pra vocês verem certinho Mas vamos ao que eu sinto Logo quando eu borrifo esse perfume, eu sinto de imediato um cheiro de perfume amadeirado E o amadeirado que eu sinto aqui não é o amadeirado que me remete a um perfume chipre feminino A um perfume que me lembra algo feminino, né? O que a gente tá mais acostumado a ser feminino Eu sinto o amadeirado aqui um pouco até grosseiro, vamos dizer assim Como se fosse até uma madeira que se usa em perfumes masculinos Esse ponto já me pegou porque vocês sabem, eu sempre deixo bem claro aqui no meu canal Que eu não curto fragrâncias amadeiradas E aqui logo quando borrifa eu sinto sim um toquezinho amadeirado puxando pra um lado masculino Mas ao mesmo tempo é uma madeira branda Não é só porque me remete a um perfume masculino Que é uma madeira muito forte, tá? Ela é calma, mas eu não acho ela tão feminina assim Misturado com esse toque amadeirado Logo de início que eu falei pra vocês Eu sinto um toquezinho frutado É um frutado puxando pro cítrico, tá? Mas não é muito forte O que realmente se destaca logo na abertura É o toque amadeirado Depois de um tempinho que eu estou usando ele na minha pele Eu vou sentindo um toque mais floral Eu sinto um floral branco Um floral até mesmo sofisticado É um floral mais centrado É um floral mais chique Mas eu consigo sim sentir um toque floral mais branco Sabe? Como se fosse realmente flores mais brancas Depois, trazendo à memória o tempo que eu fiquei com ele, né? Nesses três dias aí que eu estou testando Eu senti sim um toque almiscarado Que trouxe mais conforto à fragrância Fez a fragrância ficar mais redondinha Ficar uma fragrância sem arestas, tá? Eu não sinto notas muito gritantes Embora tenha, assim, esse toque amadeirado O almíscar depois ele vem dando uma arredondada no perfume Um toque mais equilibrado, mais brando ao perfume, tá? Então eu sinto sim um toque almiscarado Que dá um toque mais confortável à fragrância Muitas pessoas vão perguntar se ele lembra o Florata Blue Na minha opinião, ele não lembra o Florata Blue em nada O Florata Blue é um floral mais aquático, né? Várias pessoas gostam de usar ele pra praticar atividades físicas, por exemplo É aquele floral que é mais fresco, mais fresh realmente Que te dá aquela vibração, né? Aquela energizada Aqui eu sinto ele mais sofisticado Com esse toque mais amadrado E com um toque até mesmo mais elegante Eu não sinto nenhuma semelhança com os dois, tá? Se você gosta do Florata Blue, você vai gostar desse? Eu acho que não Eu acho que se você gosta do Florata Blue Vale a pena, assim, você experimentar esse antes de comprar Porque realmente eu não sinto nada que me lembre Nada realmente, assim Nem que vá no mesmo caminho olfativo Nem na mesma vibe Eu achei realmente o Florata My Blue Embora tenha um nome, assim, que as pessoas achem Que pareça, né? Eu achei ele com uma personalidade própria Vou comprar o frasco grande aí no lançamento Gente, eu confesso pra vocês Que é um perfume, assim Que tem esse toque amadeirado Que eu já falei que eu não gosto Depois ele vai ficando mais calmo Mais suave Mas mesmo assim Eu não compraria A não ser que futuramente Ele esteja numa promoção muito boa Assim, tipo, metade do preço E eu acho que vale a pena Aí sim eu vou comprar o frasco grande Mas no momento eu não tenho a intenção De comprar o frasco grande, tá bom? Mas reconheço, sim Que é um perfume muito bem feito É um perfume, sim Muito gostoso É um perfume muito chique Bem elegante Mas ao mesmo tempo Ele é fresh Ele é suave Ele marca, mas sem agredir Então é um perfume, sim Que eu recomendo Eu não acho que seja um perfume ruim De baixa qualidade Nada disso Mas no meu gosto, pessoal Eu acho que, assim Não compensa pra mim Comprar um perfume, né? Ali por volta de 100 reais Que não é um estilo de perfume Que eu procuro no momento, tá bom? Mas eu quero deixar claro, sim Que vale muito a pena Então, assim Recomendo vocês A passarem numa loja Obeticário Experimentarem na pele de vocês E tirarem a conclusão de vocês Sobre essa fragrância Eu não vou comprar o frasco grande Mas é, sim Uma fragrância muito gostosa Toda vez que eu usei ele Eu usei por volta, ali De 6 horas Durante todo o tempo Que eu estava com ele Ele fixou Todo esse tempo Assim, 6 horas Ele fixou Mas projetar Ele é uma projeção Mais intimista Mais suave É uma projeção Que realmente vai sentir Quem for te abraçar Quem vier te comprimentar Ou até mesmo Quando você passar Perto das pessoas Vai ficar aquela aura Perfumada ao seu redor Mas não é um perfume Invasivo Expansivo Que chega chegando Nada do tipo Ele realmente é mais Brando Mais centrado E realmente Mais sofisticado Então é um ótimo perfume Aí pra você Que gosta de trabalhar Um perfume Mais calmo Pra você que quer usar Noites Eu não acho Que ele puxa Pra um perfume Pra balada Pra festa Nada do tipo Eu acho Que ele puxa Mais pra um trabalho Pra uma faculdade Pra você usar Pra ir pra uma igreja Pra uma palestra Coisas do tipo Pra ir pra um cinema Eu acho sim Que vale a pena Mas pra sair Pra lugares Assim realmente Pra chamar atenção Eu acho Que não é muito A proposta Também não achei Nenhuma semelhança Dele com Nenhum outro perfume Que eu tenho aqui Na minha coleção Embora não seja Um perfume Super diferentão Ele é um perfume Sim que a gente Já está acostumado Vamos dizer assim Ele tem uma construção Assim Mais fácil De entender Uma construção Que tem sim Outras fragrâncias Mas os perfumes Que eu tenho aqui Na minha coleção Eu não lembrei nada Especificamente O Florata My Blue Então eu achei Isso interessante também Porque realmente Eu tenho vários perfumes E ele não me remeteu Nenhum diretamente Tá? Ele tem sim O amadeirado Um toque amadeirado Que eu já sinto Em outras fragrâncias O toque de floral branco Esse toque ao miscarado Essa saída mais frutada Mas ao mesmo tempo Nada idêntico A algum outro perfume Que eu tenho aqui em casa Então vai mais um pontinho Aí pro Florata My Blue Então é isso gente A minha resenha rapidinha Aqui do Florata My Blue Você já conseguiu Essa amostrinha aqui? Você já conseguiu Adquirir o frasco grande aí? Comenta aqui embaixo Pra mim Que eu quero saber O que você achou Desse lançamento Se você é daquelas Que também conseguiu Essa versão de 10ml Se você vai comprar o grande O que você achou Que eu vou adorar saber Tá bom? Então não se esqueça De deixar aqui O seu comentário Pra gente ter uma troca Bem legal aqui embaixo Então é isso meu povo Um super beijo pra vocês Carinhoso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau